O galo aqui, ó. Botava fora pra pegar o Romário depois. Você sabe que eu e o meu se conhecemos uma rinha de galo, né? Cancelamento. Eu não conheci, mas ele me chamou, participei de uma. Não, isso de verdade. A polícia bateu, jogamos um pano. Você sabe que essa história é real. É bom você explicar. Essa história é real. Não, real, calma. Vamos por partes. 1996. Eu não sei se era permitido rir de galo. Mas eu acho que era. Eu acho que nunca foi. Então, desculpa, vou que te entreguei agora aqui na Grécia. Não, mas a gente morava em Massachusetts. Ali do ladinho do Nebraska e do Kansas. meu avô tinha uma serrarinha e atrás tinha uma serrinha de galo. E eu tinha cinco anos de idade. Meu primeiro presente do meu avô foi um galo, chamado Romário. E aí o meu avô disse, não, agora você tem que cuidar dele. E eu cuidava do meu galo. Pra mim era como um cachorro. Dois dias depois, dá-lhe o Romário, se tamporar com outro galo lá. E a criança assistindo aqui, ó. E viu meu galo. Meu galo ficou cego, mas ganhou. Matou-lhe o outro na esporada. E desde lá eu gosto de sangue e morte. Cinco anos. Cinco anos de idade, galo Romário. Daí o meu galo sobreviveu a rinha. Polícia Federal. Não tenho nada a ver com isso. Não, mas os dias de idade. Eu morava em lá. Meu galo sobreviveu a rinha. Eu levei ele pra casa, o cachorro do meu avô comeu ele. Essa é a história que eu tenho com o rinho de galo. Eu tenho, mas não posso contar. Não, mas o meu é antigamente. Nem sabia que era proibido. Pra mim, na minha cabeça, era liberado. Tipo maconha em Florianópolis. Acho que é... Não é legalizado. Tem que avisar eles, então. Vou ter que ligar pros meus amigos. Não, vou ter que avisar ali. Cara, eu não preciso nem falar mais nada. Eu só preciso ficar acompanhando que já tá valendo. Já tá muito bom. Mas o meu pai também tinha muito cara de briga, nossa senhora. Galo de briga. Uma academia de galo. Ó, o áudio de total. Tinha uma academia de galo. Sobrecoxa músculo. Marte de galo. Tinha um martifit de galo em casa. Fazia massagem. Galo. Chegava na casa e nem eu. Certo. Era galo no supino. Galo. Não. Galo na leg press. Galo aqui. Chacoalhando o whey. Na leg press. Eu acho que... O egg milho bombando. Eu tenho certeza que lá que veio. Tenho certeza que lá que veio a expressão o frango na academia. Tá ligado? O queteleiro do galo. O galo aqui, ó. Voltava fora pra pegar o Romário depois. O cara tá fazendo ele. Hoje o Romário tá foda. Era pouco que voltava. Academia de galo. Aí inventaram o orégano e morreu tudo. Descobriu que superava e dava pra comer, né? Não, mas foi... Nossa, academia de galo. É que eu imaginei o rock tocando no fundo. Um galo com moletom. Galo cinza. O treinador passou em vaselina nele. Não, meu. Vai fazer uma massagem assim na coxa. Galo aqui, ó. O galo aqui, ó. Passar vinagre. Quem é meu guerreiro? Quem é? Quem é meu guerreiro? Quem é meu guerreiro? Hoje é contra o Romário. Quem é meu guerreiro? O pior de tudo que o nome do galo era Anderson. E o meu era Irineu. Olha como eu sentia. O frango tinha pena. Ai, caralho. Anderson! Anderson! Anderson, vem aqui brincar com Irineu. Todo mundo achava que era o contrário, né? Anderson, vem aqui brincar com Irineu. Anderson, vem aqui brincar com Irineu. Anderson, vem aqui brincar com Irineu. Estamos divulgando a Academia de Galo do Pai de Galo do Pai de Galo. Você tem um galo em casa aí, ó. Tem plano de seis meses pro teu galo. Ai, ai. Nem lembro que eu ia falar também. Ai, cara. Esse vai ser o melhor corte. Nossa senhora. A Academia de Galo do Pai de Galo. Puta, esse corte vai ficar incrível, cara. A Academia de Corto. Você tem já no palco, né? Do galo? É. Falei alguma coisa da rinha de galo. Não lembro, cara. Eu lembro que... Nossa. Aquele dia que tu tava fumando, ó. Eu sou amigo do outro também. Eu não gosto, você sabia? É o segundo. Mas é doideira isso, né? Três é três. Três é três. Três é um destaque. Três é um destaque. Falando sério agora. Falando sério. Tipo assim, eu falo isso no show. Eu comecei esse texto falando de... A diferença da infância da galera de antigamente. Não que todo mundo tenha uma infância que o pai criava, né? Tava na rinha de galo. Mas assim, é muito diferente. Mas, por exemplo, aí você teve 30 anos. Não, é... A gente se identificou com a mesma história, né? Cada cidade interior, eu acho. É. Tu também deve ter... Cara, não... Tu já teve um galo de briga? A minha... É... Meu pai não tinha mais. O meu, certo? O meu primeiro animal de estimação foi um galo de briga. Mas tu vê a evolução. Isso era do teu vô, certo? O quê? Que te deu o galo, que te estimou. É outra geração. O pai do Irineu já entendeu aquilo como um negócio. Sim. Porque enquanto as crianças estavam ganhando galos, eles precisavam treinar. Não, mas o meu vô tinha rinha de galo. Ah, da academia. É diferente? Sim. Eu realmente... Não, é doideira. Hoje ele sabe que não tinha um porquê. Com oito? Mas assim, na época era meio que... Na época tu não... Na época era normal, né? É, só... É que nem jogo de bicho. É importante deixar claro. Cara, porque tem gente que é tão imbecil a ponto de não entender a diferença da evolução das pessoas com o tempo, né? É, tem que... Há quantos anos tu tá falando? Nossa. Não, era muito criança. Era muito criança. Sabe que agora você não pode mesmo pro Big Brother, né? É que eles vão achar esse episódio e... Mas o amigo de foi, né? Mas ele nunca... Ele deu pra todo mundo ir. Eu fui... Não, era 96, eu acho, cara. Eu tinha 6 anos de idade. É, eu mesmo, é 5 anos. Eu era 95. Eu tava na 100. Eu tinha 5 anos de idade, na época que meu avô tinha 6 marinha. E tanto que eu achava que era legalizado mesmo, não tinha nem ideia. Até tem que ver se 95 não era, cara. Não, acho que ele nunca foi legal. Eu acho que ele nunca foi. Não, nunca foi. Não, legal é até hoje, né? Não é legalizado. Não sei, naquela época tinha cinturão e tudo. É que nem cara, tipo, você pega o galo na cinturão. Não, legal, legal. É! Só uma risada. Não, assim. Tem a grande diferença entre legal e legalizado. É, legal. Legal é até hoje. Não, um campeão tá lá no QFC, assim. Não, é o Kamejo que tem uma piada que os caras fazem isso. Não sei, eu não gosto de Kamejo. Eu ia falar até o amigo, mas já que você falou, né? Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau